Música Novo Games de volta aí, gurizada, dessa vez um vídeo, mais um vídeo de notícias que fazia tempo que eu não trazia na verdade Na verdade não é bem notícias, mas é sobre curiosidades, o que que poderia ter de volta aqui no PES Talvez agora no 2019, não sabemos Lembrando que essa matéria foi tirada lá do site temfutebol.com.br Lá do Renan Galvani, parceiro aqui também da PES Team BR E a matéria completa tá lá no canal dele, então eu venho trazendo aqui pra vocês o que eu também concordo com toda a certeza com o Renan Galvani Então vamos para os 10 fatos aí que poderiam voltar para o PES 2019 Ó, o primeiro deles é a questão ali das macas, o carrinho de macas e lesões dos jogadores Mano, isso aí era uma coisa muito, muito foda que tinha no Pro Evolution Soccer Que infelizmente foi tirado e mano, se tivesse aqui de volta, cara, ia ser muito da hora Você deu um realismo gigantesco para a franquia Eu lembro que lá eu acho que no Inge Level 8, quando o jogador se lesionava e voltava, ele vinha com uma tala no joelho, mano Cara, isso aí ia ser sensacional e como eu já trouxe em vídeos passados aí, eu queria que tivesse isso aí de volta E também poderiam fazer até aquelas toquinhas do jogador quando eles se machucam e tal e rasgam o supercílio Mano, ia ser muito da hora A outra coisa é o placar dos outros jogos durante a partida Eu lembro que quando a gente terminava o primeiro tempo, se eu não me engano até no menu do Start A gente conseguia ver quanto é que estavam os jogos das outras partidas que vocês estão participando ali de uma liga, né De uma Master Liga, uma Copa, alguma coisa do tipo E vocês querem ver quanto é que foi, quanto é que está sendo, ou quanto é que foi o jogo da outra partida Então, o resultado da outra partida, então a gente não sabe, né, cara, a gente só sabe quando termina E antigamente tinha e isso aí poderia voltar, que isso aí é uma mão na roda, né, gurusão Outra coisa é o cara e coroa, que era uma, assim, ó Uma peça-chave aí, mano Era muito massa, do Internet e do Superstar Soccer Não que isso aí vá mudar muito no jogo, mas, cara São coisinhas, são detalhes que se a Konami juntasse, hein, mano Dá um puta de um jogo, tá ligado Vai dar aquela diferença, tipo, o cara vai começar uma partida Tem a cara e coroa ali pra saber quem é que vai começar com a bola Quem vai escolher de qual lado começar Isso aí dá um realismo gigantesco, gigantesco na franquia Outra coisa é o banco de reservas com as faces reais Mano, isso dá uma raiva, cara Se a gente aperta o Start, vai no replay e vê as faces lá nos jogadores do banco de reserva Não são eles, tá ligado São os jogadores com faces fakes Então eles tinham que arrumar isso aí também, cara Deixar mais detalhoso, mais real possível Porque são nesses detalhes aí, o extra campo, digamos assim Que acaba o FIFA dando um pau no Pro Evolution Soccer E aí não tem, não tem comparação, mano Não tem comparação Se o PES fizer, velho Fizer o que, o que tem que ser feito Mano, não tem, cara Pro Evolution Soccer vai reinar, velho Novamente vai reinar Outra coisa é a sala de troféus Todo mundo gosta de conquistar ali as copas, as ligas Master Liga, o FTP League, etc E ter guardando ali numa sala de troféus Todos os troféuzinhos aí Que a gente conquista Mano, sério Isso aí é uma coisa que me desanimou muito De jogar copas no Pro Evolution Soccer Eu simplesmente parei, cara Pra mim só serve PES, agora é modo online É Master Liga, eu jogo porque eu faço pro canal, tá ligado Mas, nas antigas, eu me matava Até pra jogar Copa da África Copa da Ásia Mas Copa, mas Copa nada a ver, tá ligado Só pra conseguir todos os troféus E, juntando todos os troféus Poderia ter uma conquista também Lá no final, né Quando conquistar todos os troféus do jogo Vocês ganham uma conquista Na live, ou um troféu na PSN Outra coisa é editar o jogador licenciado Mano, eles tem que parar com isso Por exemplo, o Neymar A gente não conseguia editar o Neymar A face do Neymar A face, não O cabelo O PS lançou o jogo O Neymar já trocou o penteado A gente foi lá mudar o penteado do cara Não tem como, véi E se o cara muda, tira a tatuagem Muda a face É sempre nessa, tá ligado Tem que deixar editável o jogador, mano Deixa a face ali real Mas se a gente quiser trocar o cabelo Tem que deixar liberada essa opção Outra coisa é o criador de estádio Que muitos estão querendo há muito tempo, mano Tem que ter o criador de estádio de volta no PES Isso aí é muito, muito, muito importante, véi A gente gostava de perder tempos e tempos ali Criando, editando o estádio ali do nosso jeito Nossas cores, tamanho, etc Porém, tiraram isso aí E é uma coisa, mais uma Uma bola fora da Konami Nessa questão, né O modo comunidade, gurizada Meu Deus, cara O modo comunidade, que saudade, véi Que saudade do modo comunidade Tem gente que acho que nem conhece o que é o modo comunidade Mas o modo comunidade nada mais é Que é um local É um modo onde vocês criam a competição Do jeito que vocês quiserem Com quantos participantes que vocês quiserem Por exemplo Vocês marcam uma jogatina com os amigos de vocês Os brothers E aí vocês combinam ali Ah, tem que ser 16 Porque a competição é só com 16 Mas aí vem 13 Ou vem 15 Mano, vocês podem fazer com quantos vocês quiserem Tá ligado É como vocês estiverem fazendo no papel Ou vocês podem colocar pro videogame O número que vocês quiserem Quantos jogos vão ser Se vai ter ido e volta Se vai ter mata-mata depois ou não Cara, o modo comunidade era perfeito, velho Perfeito E ainda dá pra fazer um modinho online Dentro da comunidade Onde a gente podia falar com os amigos E etc Não só offline Mas também online Esse modo comunidade Que mano Hoje em dia Isso aí ia ser Fantástico Principalmente pra nós Que fazemos Campeonatos, né Campeonatos de youtuber Ou até pessoas Que fazem campeonatos Entre si mesmo Ia facilitar demais Neve, gurizada Neve Cara Isso é mais um detalhe No PES não neva, cara Simplesmente não existe neve Não existe É igual no PES 2014 Que não existia chuva Tem que ter neve Tem que ter neve A camisa 1 A camisa tem que ser do uniforme 1 O calção tem que ser do uniforme 3 A meia do uniforme 1 Ou todo uniforme Meia e calção do 2 E a camisa do 1 Etc Dá pra mesclar bastante Os uniforme 1 Isso aí era muito da hora Então, gurizada São 10 Aí são apenas 10 Listados Que velho Sério Se a Konami fizesse Ia ser fantástico E vocês? O que vocês queriam Que a Konami Implementasse aí Dos antigos Ou até coisa nova Pro próximo Pro Evolution Soccer Deixem nos comentários aí Que velho Sério mesmo Talvez Quem sabe Alguém aí da Konami Dá uma lida Passe pros Pros maiorais lá E quem sabe Apareça alguma coisa dessas No PES 2019 Né? Então Comentem aí embaixo Que eu quero saber De vocês Deixa o like E se inscreve no canal Pra não perder nenhum vídeo Tamo junto Curizada Arruma aos 100 mil inscritos Esse ano Seja o que Deus quiser É nóis Falou Um abraço Fui